Buenos Aires vai fechar as portas de seu zoológico para transformá-lo em um ecoparque com animais autóctones e resgatados do tráfico ilegal. O zoológico de 18 hectares foi inaugurado no século XIX em um lugar que na época era afastado e longe do barulho. Mas hoje a situação é bem diferente. Fica só a 60 metros de uma das avenidas mais movimentadas da cidade e aqui atrás temos um grupo de girafas. Não estão vivendo em boas condições. Estão expostas a vários problemas devido ao fato do zoológico ficar no coração da cidade. A Prefeitura de Buenos Aires anunciou esta semana um projeto que tem como objetivo transformar o lugar em um espaço do século XXI. A reestruturação implica no translado da maioria de seus 1.500 animais, mas entre eles há 11 em situação crítica por velhice e doenças. Se é um animal adulto, ele pode sofrer nesse translado, pode até morrer. Então é preciso examiná-lo para definir se realmente ele vai ser transferido ou não e tê-lo aqui nas melhores condições possíveis, até que morra por idade avançada. É preciso definir isso e analisar cada caso. Os detalhes sobre o destino dos animais não foram confirmados, mas foi divulgado que nas próximas semanas as aves, alguns mamíferos e répteis serão os primeiros a se mudarem para a Reserva Ecológica de Costaneira Sur, uma área arborizada nas margens do Rio da Prata. Ecológica de Costaneira Sur, uma área arborizada nas margens do Rio da Prata.